Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias. 2011 chegou e junto com ele, aquelas velhas despesas bem conhecidas de pais e mães, material e uniforme escolar. As fábricas estão a todo vapor e os pais se virando como podem para garantir o estudo dos filhos. O início do ano letivo está se aproximando, o que significa que é hora de comprar material escolar e uniforme. Renilda tem três filhos e uma sobrinha em idade escolar. As camisetas do ano passado ainda estão em perfeito estado, mas como todo ano a escola muda a estampa do uniforme, ela não vai escapar dos gastos e terá que colocar a mão no bolso. Sem uniforme, eles não entram na escola, então a gente tem que tirar da boca da gente para poder comprar o uniforme, porque senão os filhos da gente ficam sem estudar. Os modelos são os mais variados possíveis e na maioria das escolas o uso do uniforme é obrigatório, ou seja, mais uma despesa na volta às aulas. As aulas começam só em fevereiro, mas nesta loja a procura pelos uniformes já é intensa. As camisetas custam entre 20 e 30 reais e as bermudas não saem por menos de 22 reais. Segundo a vendedora, dificilmente os pais levam só uma camiseta. O que eles costumam gastar em base, por uniforme básico, é entre 100 e 200 reais que eles pagam no uniforme. Às vezes reclama do preço, mas daí a gente acaba dando desconto, porque a vista tem um desconto. Se não puder pagar a vista, aí pode parcelar no cartão até em três vezes sem juros. Maria Virgínia já trouxe os dois filhos para comprar o uniforme desse ano. Ela conta que além da camiseta, tem calça, uniforme de educação física e ainda um jaleco. Mas se a gente for analisar, ele não pesa tanto porque ela é para o ano todo, né? E se fosse ter que ter uma roupa todos os dias, eu acho que o gasto seria maior, né? O movimento também não para nas fábricas de uniforme. Os pedidos começam a chegar no mês de dezembro e a produção se estende até abril, mais ou menos. Só nessa fábrica, mais de 600 peças são produzidas por dia. O uniforme é uma coisa que, pelo visto, não vai sair de moda, né? Vai só mudando. Não, na verdade, o uniforme é moda. Hoje você vê na rua aí a variedade de uniformes, de cores, de modelos, de recortes, né? Acaba sendo moda de fato. Mas é importante lembrar que as escolas não podem obrigar os pais ou responsáveis a comprarem os uniformes na própria escola ou em determinadas lojas. Elas podem apenas indicar onde comprar os produtos, mas é o consumidor, você, que escolhe onde e como adquiri-los.